Será que Fernanda Torres irá vingar sua mãe no Oscar? A mãe dela e não a sua mãe. Finalmente o trailer do filme que demorou décadas pra ficar pronto de um dos melhores diretores de Hollywood. E o universo Batman que tá bombando, mas tá todo bagunçado. Nem quem lê quadrinhos consegue acompanhar isso tudo. Antes de eu explicar essa confusão toda, não deixa de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, deixando o sininho sempre ativado pra não perder nenhuma notícia e nenhum filme que lançamos por aqui no canal EBA. Vamos começar dizendo que o filme nacional ainda estou aqui, baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, dirigido por Walter Salles, o cara que fez Central do Brasil e Diários de Motocicleta, passou no Festival de Veneza e foi aplaudido de pé por 10 minutos. Deixando todo o elenco super emocionado. E estamos falando de Celton Melo, Fernanda Montenegro, mas com foco na filhota, Fernanda Torres. A imprensa internacional já tá dizendo que ela é uma das grandes cotadas à indicação ao Oscar de 2025 por melhor atriz. E provavelmente o filme também vai estar em outras categorias por lá. Este é o mesmo diretor que levou a mamãe dela, Fernanda Montenegro, a concorrer ao Oscar também de melhor atriz em 98 pelo filme Central do Brasil. Mas Ginnett Paltrow levou a estatueta por Shakespeare apaixonado. Ah, nem sempre dá pra levar o Oscar tão a sério assim. O filme ainda não tem data de estreia confirmada, mas o trailer já tá no YouTube. E bom, mesmo o sutil dá pra ver que ele é bem impactante. Fernanda Torres parece estar mesmo arrasando. E só de ver dois segundos de Fernanda Montenegro já me deu um arrepio sem ela falar nada. Acho que estamos falando de um filme que vai entrar pra história do cinema nacional. Outro filme histórico é Megalópolis. Esse projeto é um desejo do Francis Ford Coppola de décadas atrás e que ele nunca conseguiu filmar até agora. Se tá perdido com o nome dele, é o diretor de O Poderoso Chefão, Drácula, Apocalipse Now, só filmar. O cara desistiu de tentar vender o projeto por aí e tirou grana do próprio bolso. Ele tinha uma vinícola enorme e vendeu parte dela pra poder investir no seu próprio filme. O cara tá bem velhinho, milionário, então ele só quer realizar o seu sonho. Pelo trailer é uma ficção científica muito louca, com uma pegada política muito forte. E talvez exatamente por essa pegada política que esteja dividindo tantos críticos. A gente poderá ver esse filme só no final de outubro. Mas já já, no início de outubro, vamos retornar ao mundo dos super-heróis, ou melhor, dos vilões. A Warner com a DC Comics tá com uma estratégia confusa e ousada. Tem duas continuações de dois personagens que são eternos rivais, mas que não tão no mesmo universo do cinema ainda, eu acho. Dia 2 de outubro estreia Coinga Delírio A2. E os críticos também tão bem divididos. Mas já já eu falo melhor porque a estreia tá bem pertinho. Só que tudo indica que mais uma vez não veremos o Batman nesse filme, nesse universo. Mas você lembra do Batman com o ator Robert Pattinson? Pois é, ele vai ganhar uma continuação que será filmada no ano que vem, já prometido pra começar. E eu não sei se vai ter o Coringa, mas se tiver, vai ser outro ator em outro universo. Confuso, né? Você consegue acompanhar o universo não compartilhado desses personagens? Também acha que Central ou do Brasil merecia ter ganhado um monte de Oscar? Diz aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!